Morte por assassinato também no Vale do Aço. A polícia militar procura o criminoso que matou um homem de 54 anos na manhã de domingo. O corpo foi encontrado entre os bairros São Domingos 2 e Alipinho, no final do Morro da Caixa d'Água, em Coronel Fabriciano. O local onde a vítima estava era uma casa com apenas um quarto. Uma testemunha disse aos PMs que por volta das 6 horas da manhã acordou com barulhos de disparos de arma de fogo, mas não viu e nem soube outros detalhes. A PM procura informações e reafirma que denúncias podem ser feitas por meio do telefone 190 e também o 181.